Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal no servidor da WHGhost Pra fazer um vídeo diferente pra vocês Esse vídeo aqui vai ser mais meio que um convite meu pra vocês, certo? Convidando vocês a jogarem nesse servidor Ele lançou há pouco tempo, mais ou menos uma semana só por aí Bom, eu estou no mapa novo que tem aqui nele Junto com um inscrito que eu encontrei aqui Bem de boas Pediu pra ele mandar um oi aí pro pessoal que está assistindo esse vídeo E ele já me avisou que não é pra me chegar muito perto daquele navio Porque senão pode lagar o meu PC aqui Muito obrigado então aí Russo por ter me avisado sobre isso Mas olha só que foda esse navio velho Ele é só mais pra um enfeite tá pessoal Parece que não tem nenhum loot dentro dele Então é mais um enfeite aqui só pra enfeitar a ilha mesmo Muito bonito Então vamos entrar aqui no nosso bobcat modificado O cara vai entrar ali no cloverzinho dele também Também modificado, no estilo apocalipse E vamos lá O Russo já deixou o recadinho dele aí Vamos conhecer essa ilha juntos galera Como vocês podem estar vendo eu estou numa ilha Que é muito extensa Tem objetos novos E o meu FPS ele não está muito baixo pessoal Eu ainda estou muito impressionado com isso Porque nos C2 que eu joguei e que tinha construções novas Quando eu passava por perto Ia lá pra 10 a 15 FPS Aqui dependendo do local onde eu vou Mesmo tendo essas construções O FPS fica bem alto Está quase 50 até Vou dar um exemplo aqui Vou entrar nessa coisa de bombeiros O que eu encontrei agora com vocês Vamos ver como é que vai ficar nosso FPS ali dentro Bom, o servidor ele é novo pessoal Como eu estava dizendo Tem pouco player jogando Mas ele é muito bem feito Os objetos aqui são todos muito bem modelados A textura deles O ponto TXD não é uma textura lagada E o DFF deles também é bem modeladinho Como vocês podem estar vendo aqui O meu PC que é um lixo Está aguentando bem de boas Ainda mais por cima que eu estou gravando Quando eu não estou gravando Eu acho que rola até uns 70 FPS Aqui nessa ilha Bem de boas Você está chegando a 40 aqui Gravando Imagina sem gravar Então como que deve ficar o FPS Sendo que é uma ilha nova Objetos novos Bastante itens reunidos E tals Não é que nem mapa de GTA Sandras Que são itens padrões do jogo E são pré-modelados já pro jogo mesmo Bom, então vamos conhecer essa ilha aqui Um pouco melhor juntos Eu vou deixar o IP do servidor na descrição Tá, ele é de MTA Não se confundam Tem gente que tenta colar no No SEMP lá O IP do servidor de MTA Que eu boto aqui Depois que eu falo que não consegue entrar É MTA, tá pessoal Não é SEMP É a versão 1.4 do MTA Certo Então é só copiar o IPzinho Que eu vou deixar na descrição E depois ir na barra de pesquisa de servidor E colar e já é o Wilson Entrem no servidor aqui Baixem acho que uns 50 a 100 MB no máximo E eu falei Conversei aí com o meu amigo Gabriel Desenvolvedor do servidor Ele tá com o nick aqui de WHG Host E ele falou que tem muitas coisas Que ele quer adicionar no servidor Só que ele precisa de uma motivação pra isso E o que ele quer dizer com motivação pessoal? Ele precisa de players Pra poder botar uma novidade no servidor Ele me falou algumas coisas Que ele tá fazendo já Ele é web designer e programador Pra você ter uma noção Sendo que ele é formado nisso Então o cara manja demais Ele falou que ele tá fazendo um sistema de dormir Tá? Um sistema de cama Que daí a pessoa pode dormir E daí quando ela dorme naquela cama Depois ela vai renascer naquela cama Quando sair do servidor e voltar Tá ligado? Vai ser tipo um sistema de Rust O cara cria a cama E sempre quando ele entrar no jogo Ou sair e depois voltar Ele vai pra aquela cama Pelo menos eu acho que é só Quando o cara sai do jogo Eu acho Nem sei mais Ou quando o cara morre Como é que ele tinha me dito? Putz agora me perdi Não, parece que quando tu entra no servidor E tu saiu numa localização Tu vai sempre nascer naquela localização Mas se tu morre Ou É Ou se tu morre pra alguém Ele vai nascer na localização da tua cama Mas isso ele não colocou no servidor ainda Ele tá ainda desenvolvendo, tá? E tá também criando Escripts novos Armas novas Outras coisas do gênero Bom, vou deixar o Rust entrar aqui Pra gente continuar conhecendo o mapa Eu vi que ele se assustou, mano Cara, não Entrou no carro Correu Eu vi que ele tava agachado E depois ele se escondeu bem rapidinho Acho que ele achou que ia ser outro player Bom, vamos lá Tá me buzinando aqui Safado Vamos conhecer Ó, tem um aeroportozinho aqui Cheio de hangarzinhos Ó, foda, véi Ô, louco E por enquanto, pessoal Ele disse que não tá adicionando tantas coisas novas Porque ele não quer que o servidor pese Ele não quer que a galera pegue E baixe 300 MB Antes de entrar no servidor Ele tá botando menos coisas do possível Umas novidades, né Pequenas novidades por enquanto Até que tem uma base boa de players aí Uns 30, 40 players Pra ele começar a adicionar de verdade As novidades que ele tem aí E tá desenvolvendo, certo? Bom, eu peguei esses meus itens aqui Na área 51, se não me engano Lá também tem bastante loots bons E vamos dar uma olhadinha aqui nos loots Ó, tem Water Bottle Woodpeel Sei que tem vários itens bons Nessas cabaninhas aqui Que ele me falou Agora por enquanto Eu não tô achando nenhuma AK Nem nada do gênero Mas eu também conseguia Pegar minha AK Num negócio de bombeza Que tinha lá perto da área 51 Olha aqui uma British Assault Pack Bom, eu tô com uma Coyote Então, claro que a British é Tem pouco espaço, né Menor Do que a minha Coyote Bom, pessoal O servidor Ele não tem nenhum problema, tá Ele tá sendo muito bem hospedado Se não me engano A máquina que tá hospedando ele Ele tem 4 GB de RAM E tem processador Intel i7 Se não me engano Então é um baita monstro Hospedando o servidor, velho E é só pro servidor também Parece Então, vale muito a pena Eu tô jogando aqui, galera Não tem nenhum problema Com ping Nem com FPS Vocês podem estar vendo ali Que a minha conexão Tá muito boa Você tá com um negocinho a menos Quanto mais cheio aqui O ping melhor, né E gravando aqui Tô com essa taxa absurda De FPS Que é 40 e poucos, velho Tá louco Então fica aí meu convite Pra quem quiser jogar no servidor, tá Eu vou estar jogando aqui também Assim como eu tô jogando lá No outro Brasil Se tem de aluno Eu tô jogando aqui também Eu espero trocar um PVP Bem foda com vocês Em vídeo ainda Nessa nova ilha aqui E parece que tem uma ilha Diferente Não é bem uma ilha, parece É um É o Woodbury Do The Walking Dead Que é aquele ponto amarelo No mapa Que talvez no próximo vídeo Aí, se você quiser Eu posso mostrar pra vocês Como é que é O Woodbury Ou até mesmo trocar um PVP Com vocês lá Ou nessa ilha, né galera Bom, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo foi um pouco mais pequeno Pois, como eu disse É um convite, tá E vou deixar aí na descrição Como eu já falei umas 500 mil vezes Se gostaram do vídeo Por favor Não se esqueçam De deixar o like de vocês Adicionar também o vídeo Aos favoritos E se tu não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra tá recebendo vídeos novos Assim quando eu postar Certo, galera? Então é isso daí Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fomos Tchau Tchau Tchau